Ando muito triste Até o jacaré virou bota e sapato O rio que era limpo já não existiu mais Não fazendo represa e matando os animais Mas lá no meu sítio ainda há preservação Tem gado, tem galinha, cavalo e leitão Mas lá no meu sítio ainda há preservação Tem gado, tem galinha, cavalo e leitão O verde das matas me ajuda a respirar Pois nesta canção eu quero lhe falar Se você não cuidar com a poluição Você vai destruir toda a sua geração Se você não cuidar com a poluição Você vai destruir toda a sua geração O clima tá mudando, não dá mais pra aguentar Lindo grana, muito frio, outro calor de matar A geleira derretendo aparece o estornado Vai carregando tudo, dando ao homem seu trocado A geleira derretendo aparece o estornado Vai carregando tudo, dando ao homem seu trocado A geleira derretendo aparece o estornado Vai carregando tudo, dando ao homem seu trocado A geleira derretendo aparece o estornado Vai carregando tudo, dando ao homem seu trocado